Minha mulher tá em casa Chama piranha, chama beiranha Então chama pra cá Vou dar peruca lá sujo Vou na lipa com ela sujo Vou dar rolé com ela sujo Vou dar peruca lá sujo Vou na lipa com ela sujo Vou dar a rolé com ela sujo Vou dar peruca lá sujo Vou dar peruca lá sujo Manda assim pra elas mano Mete a peda, mete a peda Mete a pica Mete a pica Mete a pica Mete a pica KG pepeca por cima da pica DJ te zinho te casp風 KG pepeca por cima da pica DJ te zinho te casp風 Esse é o Rick TVA da fonte do funk, relíquia do Youtube Minha mulher tá em casa, fulho, chama piranha, chama beiranha, então chama pra cá Manda-se pra elas, mano! Mete a pica, mete a pica, mete a pica Caga pepeca por cima da pica, DJTzinho, te caspiro Caga pepeca por cima da pica, DJTzinho, te caspiro Caga pepeca por cima da pica, DJTzinho, te caspiro Caga pepeca por cima da pica, DJTzinho, te caspiro Cagre por cima da pica, DJTzinho, te caspiro Obrigado.